Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E o Senhor Jesus então mostrou para os seus discípulos que vocês vão ouvir muitos falarem que eu sou Cristo e enganarão há muitos. Sabe por quê? Isso não é tanto para nós, para a igreja. Isso é mais para os judeus, porque os judeus estão aguardando a chegada do Messias até agora. Então quando chegar no final dos tempos, muitos vão surgir e dizer que eu sou Cristo, eu sou Messias. Então é mais para os judeus. Mas de qualquer forma ali diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então Jesus já começa a nos dar algumas indicações do final dos tempos. Então aqui eu posso listar aqui guerras, um dos quatro cavalos de Apocalipse é guerra, guerras, fomes, um dos quatro cavalos, um deles é a fome, e tanto a guerra como a fome trazem como consequência a morte. Então esse apenas é o princípio das dores. Isso é o que nós estamos presenciando, já estamos presenciando já há um bom tempo. Então sereis atribulados e vós matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui já se refere aos judeus. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas, enganarão muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Embora toda essa palavra aqui é dedicada aos discípulos, que eram judeus, mas o versículo 14 é para toda a igreja, para todos nós. E será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, o que vai trazer o fim é o evangelho do reino. Você sabe por quê? Porque o evangelho do reino, como o próprio nome diz, é o reino, vai trazer o reino. Trazer o reino, isso quer dizer trazer a autoridade do rei. E o rei do reino dos céus é Jesus Cristo. Então quanto mais nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos levando a autoridade de Cristo para as pessoas, para os lares. Mas quando este mundo foi usurpado por Satanás, deturpou toda a criação de Deus, o caos entrou, a bagunça, a corrupção, a confusão entrou para este mundo. E nós, através do evangelho do reino, nós vamos colocando em ordem. Onde entrar o evangelho do reino vai colocando em ordem as pessoas, as sociedades, os lares, as casas, o casamento. Então nós somos responsáveis em levar a ordem, paz, justiça, paz e alegria. Nas casas das pessoas, na sociedade, nas cidades, onde nós entramos até nos estados e nos países onde nós estamos. Portanto, não se esqueça de que nós estamos hoje pregando o evangelho do reino, levando a autoridade de Deus, a realeza de Cristo, para todos os cantos. Quando, pois, vir, diz o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui já fala da vinda do anticristo, que vai se estabelecer no santuário de Deus, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer, aqui esse relâmpago sobre a vinda do Senhor, já é a vinda pública, já é no final da grande tribulação. Então os judeus presenciarão essa vinda, essa vinda pública, é para os judeus e para os gentios, para as nações. E versículo 29 comprova isso. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Nesse momento, no final da grande tribulação, na vinda do nosso Senhor Jesus, acontecerá uma calamidade sobrenatural. A segunda calamidade sobrenatural. No início da grande tribulação vai ter uma calamidade, que eu posso falar depois. Mas agora, quando chegar no final da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu são abalados. Porque são quem hoje domina, os principados e os dominadores do ar, eles serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangô de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma à outra extremidade do céu. É a reunião do povo judeu, o povo de Israel. Ele vai reunir esse povo judeu na terra santa. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira é símbolo da nação de Israel. Nação de Israel perdeu a nação, Israel perdeu a nação por muitos séculos. E foi restaurada a nação de Israel, o Estado de Israel foi restaurado no ano de 1948. Quer dizer, a figueira novamente começou a brotar. E nós temos que ver que desde 1948 já veio esse sinal de que a vinda do Senhor está próxima. Portanto, irmãos, nós estamos muito mais próximos de quando começou em 1948. Então, em verdade, eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar a nossa geração, né? Essa geração toda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ora, para os judeus, para as nações, ele falou da vinda como um relâmpago. E a vinda será aquela vinda pública, já no final da grande tribulação, no encerramento da era. Mas, para a igreja, ele fala de uma vinda secreta. Essa vinda secreta é uma vinda antes da grande tribulação. É um momento, né? Antes, é um momento de preparação do Filho Varão para que seja arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus. Portanto, se você quer participar desse arrebatamento da vinda secreta do Senhor, você não pode viver como os demais. Aqui diz assim, Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, o homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo. E você sabe que esse mundo jaz no maligno. E quem é o rei desse mundo, quem é o príncipe desse mundo é Satanás. E Satanás é o adversário de Deus. Satanás também é o diabo, é o caluniador, o acusador dos nossos irmãos. Então, Satanás, ele preparou esse mundo, sistematizou e organizou esse mundo de tal maneira que mantém o povo, as nações que vivem nesse mundo entorpecidos, quase que drogados. Nós estamos quase que, pela rotina da nossa vida, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que ter segurança financeira, temos que melhorar de vida, prosperidade. Quer dizer, toda essa rotina, toda essa rotina, temos que casar-nos, dar-se em casamento, Toda essa rotina pode nos entorpecer, pode nos dar uma insensibilidade. É o que eu falei na semana passada, como aquelas rãs que você coloca numa panela de água morna e você vai subindo de grau em grau, muito lentamente, as rãs não vão nem perceber que a água está esquentando. Obrigado. Obrigado.